Olá pessoal, tudo bem? OAB 2 minutos. Professor Glebe, por favor, compartilhe esse vídeo. Pessoal, eu quero comentar com vocês o artigo 7º da Constituição, precisamente o inciso 18, em que ele fala licença gestante sem prejuízo do emprego e do salário com a duração de 120 dias. Você sabe a diferença de licença maternidade e estabilidade gestante? Vamos lá. Tá. Licença maternidade. Faltando 28 dias para o parto, a empregada já poderá sair de licença maternidade. E ela terá 120 dias para isso. Tá ok, senhores de licença? Tempo que ela ficará em casa com o seu filho. Prazo este que pode ser prorrogado para até 180 dias, se for uma empresa cidadã. Qual que é a diferença de licença e de estabilidade gestante? A estabilidade gestante é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Artigo 10.2.b da DCT. A estabilidade é aquele período em que a empregada não poderá ser dispensada. E caso seja, caberá reclamação trabalhista com pedido de tutela provisória de urgência na modalidade antecipada. E uma vez sendo reintegrada, ela receberá todos os valores devidos. Então, pra fechar, licença maternidade. 120 dias, podendo ser prorrogado para até 180. Estabilidade gestante. Outra coisa. Da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então, são 9 meses de gravidez, teoricamente, e mais 5 depois. Grave bem essa diferença pra prova, que eu tenho certeza que isso é muito exigido em prova de OB. Boa semana a todos.